Fala galera, sou eu Kaique e vou começar fazendo esse vídeo falando baixinho, porque eu tô aqui na biblioteca da Universidade do Extremo Oriente da Rússia. Bom, eu vou mostrar um pouquinho da biblioteca e depois eu começo o tema do vídeo, por assim dizer. Olha como é interessante aqui. Vou mostrar pra vocês um espaço aqui. Como é bonito, né? Tudo de alta qualidade, alta tecnologia. A Fefe é muito linda. Eu tô falando baixinho por respeito, mas veja que o pessoal faz bairro aqui, não é que nem biblioteca no Brasil, não. Mas, ó, olha esse estante de livros aqui. Coisa. Os computadores que o aluno tem acesso, pode usar, você pode sentar ali. Olha que visão. Você vem estudar aqui e tem essa visão, ó. Olha o luxo dessas cadeiras. E que visão maravilhosa você tem da ilha. É lindo, né, gente? E assim, é... Tem essa parte e tem mais outra que eu posso mostrar pra vocês também. Mas aí lá fora eu falo melhor. E vou aproveitar também e explicar pra vocês porque que eu tô meio que sumido. Deixa eu mostrar pra vocês só uma coisa feia que tem nessa biblioteca. Esse... Olha isso aqui que horror. Olha esse cachorro. Meu pai amado, a cara da derrota. Enfim, vamos sair aqui. Bom, agora eu vou pegar o elevador e a gente vai bater no papo. Ai, meu Deus. Vai ser um papo bem desabafo porque... Eu estou estressadíssimo. Não, eu vou pegar o de lá. Olha a quantidade de livros que tem aqui. Vamos lá, sair. Bom, pessoal. Deixa eu... Outro dia eu vou mostrando pra vocês mais outras partes, né? Tá aqui da... Desse prédio que eu tô no prédio A. É o prédio da... Ai, como é que eu falo? É o prédio administrativo da Fefo. E eu vim aqui pra resolver... Atender alguns clientes meus online. E também vim aqui pra tentar editar um vídeo. Motivo da continuação do meu estresse. Bom, eu tô sumido do canal, como vocês sabem. Eu gravei vídeo da última vez tem mais de uma semana, se eu não tô enganado. Ou tem uma semana. E o motivo... O menino tomou um susto comigo gravando. Vocês tinham que ver a cara. Ele fez... Nossa, eu fiquei laranja. Voltou a cor, voltou. Então, o que foi que aconteceu? Eu tava nesse tempo todo de estresse, né? Final do período. Tava terminando todas as minhas avaliações. Entrega da minha conclusão de curso que a gente tem no segundo ano. Como se fosse um TCC, um mini TCC. Além disso, eu tava muito, mas muito no auge do extremo de estresse. Porque, como vocês já sabem, eu estudo em espanhol, eu estudo em inglês e eu estudo em russo. Dividido tipo, 70% russo e daí os restantes 30% são, sei lá, 10% em espanhol e 20% em inglês. E tem horas que fica muito pesado pra minha cabeça, fica muito pesado pro meu psicológico, pra minha saúde mental. Se é que eu ainda tenho saúde mental, que eu não sei, duvido muito. Mas, brincadeiras à parte, né? Com algo sério, mas enfim. É minha saúde mental. Eu posso brincar com a minha, eu posso, com a dos outros não. Eu tava muito, assim, conturbado. Achando que não ia dar conta das coisas. E junta tudo, junta com trabalho, de internet. Como vocês sabem, é o canal, é o meu trabalho aqui. E daí, dentro desse pacote, desse estresse, dessa raiva que eu tava, eu peguei o meu fone azul. E perdi. Simplesmente, meu fone azul quebrou um lado, que era deles que eu gravava os áudios dos vídeos. E daí, o... Gravei mais vídeo, né? Sem... Usando um fone rosa que eu tenho, sai uma porcaria. Então, eu comecei a gravar, não ficava bom, e aí eu excluí o vídeo. Mas excluí só dois, na verdade. E gravei um terceiro com um russo muito bacana. E o áudio saiu ruim. Aí, fiquei bem desanimado, gente. Fiquei bem desanimado. E sem contar, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas nesse canto aqui, a minha câmera, ela tem um fungo. E quase em todos os meus vídeos, vocês veem uma bolinha preta. Gente, eu boto, às vezes, uma logomarca nela pra tapar. Mas isso me tira de um sério que vocês não têm ideia. Então, foi o que aconteceu. Fiquei desmotivado de gravar. Não sou do tipo de pessoa que ligo a câmera e consigo fingir que tá tudo bem, que tá tal. Eu até tenho medo, né? Eu queria ser mais dissimulado. Porque, às vezes, se eu estiver gravando com alguém, ou se eu estiver fazendo alguma coisa e eu não estiver bem. Mano, você conhece... Quem é meu amigo? Me conhece logo na cara. Veio conversando com alguém e falo assim, Caíco, o que é que tá acontecendo? Eu disse, por que não? Eu vi você conversando com fulano e tal. E na sua cara você tava desconfortável. A gente conhece logo você. E é visível. Eu sou do tipo de pessoa que, em qualquer lugar que eu esteja, numa amizade, numa relação e tal, não sei fingir que tá bem. Eu sei agir educadamente, mas fingir que tá bem, não. Eu tava bem desanimado. Agora eu vou sair do prédio. Vamos... Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, é que eu não excluí. É que funcionou. Mas o vento aqui vai atrapalhar, que eu tô... Eu vou tentar gravar do telefone. A minha máquina não tem um áudio bom. O áudio da minha máquina é horrível. Então, ela pega, assim, ela pega muito barulho e não presta, né, nas redes sociais. Juntou tudo, gente. Então, eu... É um vídeo mais pra desestressar mesmo. Deixa eu trocar aqui a máquina de mão. Pera. Aí junta tudo. Aí quando você tá numa semana de correria, de mau humor, Pra você tá fazendo essa manutenção toda. Se vocês verem aqui, como é o B.O. gravar na... Essa máquina é pesada. Aí eu fico assim, né? Celular na mão, a máquina do outro. Então, de vez em quando dá um... Um... Um cansaço. A verdade é, só tô muito cansado. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem que bonito. Ó. O bloco principal. Oi. Aí, juntando com isso, o que é que aconteceu? Teve mais uma mudança. Fui morar... Deixa eu filmar aqui assim pra vocês. Fui morar no... Prédio 10, né? Que é o prédio atual que eu tô agora. E eu morava no 8.1, né? Eu tinha Nikita, que era aquele meu colega de quarto maravilhoso. Vocês gostam quando eu gravo com ele. Inclusive, vou vê-lo no meu aniversário. Ele vai embora... Ele vai voltar pra casa dele dia 8. Só volta em setembro. Então, a gente vai se encontrar dia 7, que é o dia do meu aniversário. E o que é que aconteceu? Abri mão de morar com Nikita. Porque, idiotamente, eu achei que ia ser melhor morar no prédio 8.1. Que é o central, é um dos melhores. E por aí vai. E daí, consegui, né? Conversando com a administração, tudo. Consegui ir pro 8.1 e ficar sozinho em um quarto, né? Já que os russos tenham mudado e tal. Foi a pior besteira que fiz na minha vida. Por quê? Dos prédios 6 ao 8, eles esvaziam. Tiram todo mundo por causa da chegada do presidente, né? Do Putin. Porque aí as comissões dos outros países ficam alojadas nesses prédios. Aí me jogaram por 10. É um prédio assim. Não vou nem comentar. É bom, não é ruim. Mas é muito complicado. É de alguns estrangeiros todos lá. Ah, enfim. Enfim. Não vou nem entrar nesse mérito pra... Só de lembrar me dar um estresse. Aí fui morar com um colega de quarto. Fiz dois vídeos pra vocês falando, né? Na novela, do nosso primeiro contato, tudo. Só que assim, gente. Acho que o problema, na verdade, é que... Eu tô velho. Eu tô velho pro pessoal aqui. O pessoal tem 20, tem 19. Apesar de eu ser uma pessoa muito jovial, de mente jovial, de alma jovial. Saúde, graças a Deus. Porque os meninos aqui, o pessoal mole. Só que tudo cansado, tudo dormindo. A semana desgastou o povo. Que eu digo, vamos sair. O povo, nossa, não. Como você aguenta? Você tem um pique de sair. Eu não tenho, não. Eu saio. Eu saio lindo. Mas o pessoal tá tudo morto aqui por causa da semana de finalização de curso. Ou seja, apesar de eu ter essa alma jovial, a mentalidade algumas horas não bate, sabe? E eu tô morando com um menino, né? Tem 23 anos. Mas é o que eu já falei aqui pra vocês, gente. Raras são as exceções. Mas quase na média, um russo de 23 anos... É um brasileiro de 16, sabe? Criança, brincalhão. Sabe aquela adolescente que não desabixou nem pra mulher ainda? Tipo, pra namorar, pra esse tipo de coisa. Que tem a mentalidade mais inocente e puxada pra criança. É mais ou menos assim. Gente, e eu falo pra vocês uma coisa. Isso é 80% do que tem aqui. 80%, só vou dar um número. Os meninos aqui de 21, 23... Ah, você vê, meus colegas, né? Que eu converso, que eu brinco, que eu saio. A faixa etária deles é essa, de 20 a 23. 90% virgem. Tipo, são pessoas muito puras, né? Entre aspas, né? Eu não acredito muito ser humano puro. Mas assim, muito pura, muito inocente, muito criança, muito adolescente. Então, a convivência é um pouco difícil. Pra uma pessoa que já tem 36, né? Porque dia 7 eu tô fazendo 36. Então, assim... Aí eu vim morar aqui. Por que eu tô dando esse perfil? Fui morar nesse prédio. Aí tô dividindo com esse russo, né? Achei que colocaram um mais velho de 23, porque... Como eu sou 36, né? Tenho 36, bota... Não, vamos botar uma pessoa mais madura pra ajudar na convivência. Só que, tipo, a gente tem horários diferentes. Ele joga videogame. Tipo... O dia inteiro, inteiro, inteiro que Deus deu. Dorme 4, 4 e meia da manhã. E daí a gente já tem uma agenda que já não bate, sabe? Ele dorme à noite. E olha que eu sou bem noturno, viu? Mas ele acorda à noite, né? E ao dia, basicamente, dorme. Então, pra atender cliente, pra gravar vídeo... Eu já não tenho... Porque eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar. E nem vou estar... Ele paga, que nem eu, pra morar. Então, eu não vou chegar pra uma pessoa que tá pagando. Que tá no quarto dela também. E vou dizer, ó... Eu preciso fazer isso? Não. Então, morar aqui. Ou eu tenho que morar só. Ou com alguém que bata, realmente, o perfil, né? E eu tô vendo aí. Talvez eu vá morar com outro amigo que eu tenho. Muito gente boa. Ou tô tentando. Tô vendo aí o que é que eu faço, né? Mas, assim... É bom esse desabafo. É bom até falar isso pra vocês. Pra vocês virem aqui. E saberem, mais ou menos, como funciona essa questão de convivência. Porque você vai ter que se adequar a outra pessoa. Conversar em alguns pontos. No início, né? Quando eu deitava uma, duas da manhã. Ele começava a jogar videogame. E ele jogava sem o fone, né? Ouvindo som a paparitivo. E aqueles jogos online que você joga com pessoas de outros lugares, né? E você sempre ficar conversando. Oh, tem uma pra esquerda. Cuidado. Ative. Mata. Desça. Cague. Pule. Enfim. Aí eu cheguei pra ele e falei... Falei, opa, mano. Bem com jeitinho. Bem educadinho. Mano. Você pode ou ouvir mais baixo. Ou colocar o fone, por favor. Aí ele... Oh, tá, tá. Aí ele... Beleza, concordou. Botou o fone. Fica a madrugada toda. Sussurrando e digitando. Papá, papá. No teclado. Fica. Mas eu não vou dizer pra ele... Ai, você não vai jogar. Você tem que ir dormir. Não. Ele faz o máximo de silêncio que ele pode. E eu me concentro o máximo que eu posso dentro do meu psicológico. Acho que vai conseguir dormir. E tô conseguindo dormir. Então tá tudo bem. O que eu posso fazer pra evitar uma briga? Eu faço. Eu falo pras pessoas. Pessoa morar comigo. Eu não tô falando perfeição. Que eu não sou perfeito. Não sou. A pessoa morar comigo e tiver uma briga ou duas. Ou ela tá muito desgostosa da vida. Ou ela tá com satanás no couro. Precisando de muita oração. Porque assim... Eu faço de tudo pra evitar uma briga. E eu peguei, inclusive, minha última semana. Né? De encerramento de prova. Eu tendo prova oito e meia da manhã. Prova em russo. Né? É... Tipo o exame oral em russo. Com uma pessoa que tava dormindo quatro e meia da manhã. Jogando videogame. Então teve noite que eu optei não dormir direito. Porque seria melhor. E depois... E foi muito pesado. Então eu passei semanas. Uma semana não. Uma semana, basicamente. Dormindo duas horas e meia por dia. Três. Enfim. Foi um desgaste mental muito grande. Aí isso tudo juntou. Aí eu fiquei com o canal. Fiquei assim... Dificuldade de gravar vídeo. Esse final de período foi assim pra mim. Um divisor de água, sabe? Eu fiquei bem desmotivado de gravar mesmo. Aí algumas pessoas começaram a me mandar mensagem. Uma senhorinha. Uma fofa. Mandou assim... Cadê você? Sumiu. Um amigo meu falou também. Mano, eu percebi. Você tá uma semana sem gravar. Aí eu falei... É, mano. Às vezes é tão difícil fazer esse tipo de coisa, sabe? Isso tem que contar com cobrança, né? Porque assim... Se eu gravo dentro do quarto. Ou pego uma sala dentro do prédio que eu moro. Nossa, você só grava dentro do quarto. Porque não grava na rua. Quero ver a rua. Quero ver as pessoas. Aí reclama. Aí você grava na rua. Eu não tenho microfone. Aí tenho que ficar procurando local na rua. Onde não tenha vento. É isso, gente. É isso. Aí eu disse... Só vou gravar hoje. Vou testar. Vou falar pro pessoal. Como eu tô. Inclusive... Vocês estão vendo o vídeo hoje. E amanhã... Vou fazer uma live. Que eu preciso conversar com alguns seguidores, né? Com o pessoal. Que tem dos membros. E é isso. E organizar. Mas assim... É só fase, gente. Só fase, viu? Eu tô passando do... Tô saindo. Saí. Acabei de sair dessa semana de prova, né? Dessa semana... Que foi dura pra mim. Que foi uma semana muito complicada. E eu tô ainda recuperando, né? O meu desgaste mental. O desgaste emocional que eu tive. E... Tentando organizar na minha cabeça... As frustrações de um criador de conteúdo. Que bota muito defeito nas coisas que fazem. Que faz. E é isso. Então... Um dos motivos também de vocês me verem um pouco... É que eu particularmente, Kaique... Não gosto... De boa parte do... Do conteúdo. Do produto que eu entrego pra vocês. De vídeo gravado. De qualquer jeito. Com áudio parecendo minha cara. Então é algo que eu tenho que administrar na minha cabeça. Pra depois conseguir... Sei lá. De alguma forma reverter isso, né? Em um vídeo onde consiga... Ter ambos, sabe? E nem por comentário. Porque assim... Eu vou... Eu vou ser sincero com vocês. Os comentários do meu canal... É... Quase sempre... 90% e 9% são positivos. Agora que tá começando... O canal tá crescendo... Aí tá aparecendo... Uma outra pessoa... Que não quer nada com nada. Que vem com os comentários idiotas. Mas eu também respondo em cima da lata. Aí um dia um comentou... Não gostei da velocidade desse vídeo. Querido, então... Compre a máquina e mande pra mim. Que aí eu gravo na velocidade que você quiser. Então eu já rebato logo assim. Né? Com quem eu vejo que realmente não tá fazendo crítica construtiva. Só tá com idiotice querendo botar o povo pra baixo, né? Porque tem isso na internet. E a internet tá tóxica. Nossa. Tá assim... Eu que acompanho, assisto nos canais. Fico vendo no Instagram. Tanto que eu tô evitando. Tô lendo bem menos comentário. Tô respondendo bem menos. Porque... É... Eu tava duas semanas atrás com... Uma estafa mental. Que se eu leio isso assim... Sabe? Comentário de provocação. De... Uns que eu recebo. De vez em quando eu recebo assim... Umas gracinhas. Que a gente fica meio... Sabe? Tem que botar a cabeça no lugar. Que aí também quando você responde grosso... Pronto. Subiu pra cabeça. Nossa. Como tá agressivo. Como tá isso. Como se acha. Perdeu a humildade. O que é isso, né? Tá em galera que fala bosta. Fala o que quer. E acha que a gente é obrigado a ouvir. E ainda ser humilde. É tipo assim, né? Eu mando você se lascar. Um exemplo. Você ouviu se lascar. Tem que engolir seco. E ainda tem que ser humilde. Porque se você diz assim... Me respeito. Então se manda se lascar de volta. Nossa. Perdeu a humildade. Nossa. Subiu pra cabeça. Que grosseiro. Vou sair do canal. Eu falo. Pessoal. Bom. A porta da rua serventia da casa. Se você pensar assim. E aí juntou tudo. Eu disse. Vou gravar esse vídeo. Aí deixa eu botar isso aqui. Vou finalizar o vídeo que começou a ventar. O som vai ficar horrível. Aqui. Mas. Em breve. Eu vou estar editando. Tá uma respiradinha. Tô precisando só de uns minutinhos. Né? Um amigo meu falou. Rapaz. Grave quando você se sentir melhor. Eu falo pra ele. Não. É meu trabalho. Eu gosto de fazer isso também. Eu não posso me dar o luxo de gravar. Só quando eu tiver melhor não. Então. Eu. Já tô bem. Comparado. Assim. Bem melhor. Comparado a uns dias atrás. Tô resolvendo umas coisas aí. Que em breve eu vou dizendo pra vocês. O que é. Eu vou. Atualizando. Ó como o mar tá hoje. Mas. E é isso pessoal. Deixa eu mostrar a minha cara agora. Pra encerrar. Bom. Pra finalizar. Ó vento. Pra finalizar. Deixa seu like. Muito obrigado. Gravei esse vídeo aqui com vocês. Porque. Au. Eu precisava. Dar uma. Uma explicação. Por que que eu tava tão longe. Né? O que é que tava acontecendo. Mas no mais. Eu. Eu tô melhor. Ó. A mancha aqui de fungo. É o que eu falo. Ai meu Deus. Chega a ignorar isso. E daí. É. Eu tinha que dar. Nessa explicação. Do que tava acontecendo. Por onde eu tava. Porque não tava tendo vídeo novo. Tenho vários vídeos gravados. Tô realmente sem ânimo de editar. A verdade é essa. Não vou mentir pra vocês. Então. Eu vou dar uma respirada. E. Acredito que. Esse fim de semana. Né? Colocar as ideias no lugar. E a gente vai se falando. Tá bom? Beijo no coração. Muito obrigado. Próxima semana a gente volta. É quase certeza. É isso. Volta assim na ativa. Ou. Só tentar descansar um pouco mais. Né? Desse final de loucura toda. Que eu tive. Desse semestre. Ver o que eu resolvo. Com relação ao meu colega novo de quarto. Porque. É. Nossos horários. E. Não. Não tão batendo. E agora eu tô impossibilitado. De fazer qualquer tipo de trabalho. Dentro do quarto. Né? Então. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Da Zidania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri